Seguinte, não é racismo propriamente dito. Racismo é quando você manda uma pessoa embora porque você não gosta da cor dela. É... como é que eu posso dizer? É isso. Quando você manda uma pessoa embora porque você não gosta da cor dela. Isso é racismo. Quando você começa a perseguir uma pessoa por causa da cor dela. Isso é racismo. Agora, quando você ofende uma pessoa por causa da cor dela, é injúria racial. É diferente. Pena de um ano a três. Mas o Danilo falou ou não falou? Nosso áudio não tá legal. Eu queria desde já agradecer aos nossos colegas da ESPN Brasil que gentilmente, como sempre, cederam essa imagem aqui pra gente. E dá pra escutar direitinho o que o Danilo disse. Obrigado a ESPN Brasil. Olha só. Menor dúvida de que aconteceu. Ele falou o mesmo. Pena de um a três anos pela justiça comum. Na desportiva, punições. Danilo, pode pegar 22 jogos por causa da cusparada e pela injúria racial. O Manuel, olha que coisa curiosa, pode pegar 24 jogos por causa da cabeçada e do pisão. Então, coisas curiosas do futebol. Mas o Danilo pode pegar uma pena maior, por exemplo, 120 dias de suspensão. Vai depender do STJD. Então, tudo isso aconteceu sim. Houve a injúria racial. E a gente vai ficar de olho na história pra ver o que acontece. Vitória do Palmeiras manchada. Por um a zero.